Bota a cara! Ai! Mano! Não peguei nada! Como assim você não pegou nenhuma? Ui! Eu vou morrer pro Livre não! Ai! Ó a vida que ele me deixou! Ele quase me come de katana, velho! Olha, ele quer vir direto! Não! A briga de... Ó, já pensou eles dois brigando de AC-80? Uia! Quem viu? Quem viu aquilo? E agora? É morte e veve? Ai! Isso! Vem de bocão! Tem aí como comprar mais água? Tem! Lá onde você nasce! Sai daí, Farga! Deixa eles aí! Ai! Vem de bocão! Vem de... Hum! 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 Gostoso! Tomou gostosinho! Ui! Ui! Ai! Pisa na cabeça a moto! Dando este, Dois! Agora... Enquanto eu te... Eu danço! A cabeça não, filha d' soi...? Deixa eu destama... Ui! Falei! Tchau, tchau, tchau.